Olá, nós somos os Maristondas, alunos finalistas do Colégio Marístico de Carcavelos. O nosso projeto consiste na medição de camos eletromagnéticos em posições estratégicas de elevado à frequentação estudante. Deste modo, através da análise dos resultados obtidos, iremos averiguar a necessidade deste tipo de radiação para a saúde. Poderemos assim alertar a população deste tipo de radiação se se mostrar no ciclo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto